Olha, gente, a minha camiseta nova do Ed tocando guitarra, dá pra ver? Dá pra ver? Não. Maravilhoso! Aí eu usei assim, tô usando nos looks que vocês estão vendo. Essa aqui é por baixo. Gostaram? Que difícil. E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Eu finalmente li Manual de Assassinato para Boas Garotas e eu vim contar tudo pra vocês. Até porque, nessa semana, a gente teve a notícia de que vai virar um filme e a gente vai ter a Emma Myers, que foi a... Eu sempre esqueço o nome das pessoas, gente. Foi a amiga da Vandinha na série Vandinha. E ela é tão fofa. E ela é muito boa atriz, então eu tô super feliz que ela vai ser a Pipe. Que eu já vou contar a história pra vocês. E a gente vai ter o Zen Iqbal, que vai fazer o Javi. Pra quem não sabe, o Javi, ele tem ascendência asiática. Os pais dele são indianos, né? Eu adorei o ator que vai fazer. Eu acho que eles vão combinar tanto e eu tô mega animada pra ver esse filme. Então, hoje, vocês vão conhecer essa história justamente pra se situar em toda a narrativa. E eu espero que esse vídeo te ajude a alimentar a chama de conhecer essa história. Tô muito feliz também porque esse livro foi o primeiro que eu li no Kindle. O meu melhor amigo me emprestou o Kindle dele. E eu falei assim, quer saber? Eu já tinha o segundo livro dessa trilogia aqui em casa. Então, eu resolvi ler o primeiro pra poder entrar e ler o segundo. Depois, ler o terceiro no Kindle de novo. Então, gente. Eu queria falar pra vocês. Eu tô chocada. Vocês sempre me falaram pra comprar um Kindle. E que eu ia amar e ia ficar viciada. Cara, é tão prático. Eu tô parecendo aquelas senhoras que, tipo, descobrem a internet e falam... Meu Deus. Gente, a internet é tão boa. Você consegue achar tudo na internet. Gente, o Kindle é tão bom. Eu leio muito mais rápido. Eu posso ler em qualquer lugar. Posso ler na cama com tudo escuro. Nossa, eu amei. Mas agora eu vou precisar comprar pra mim, né? Tô nessa enrascada agora. Aproveita e deixa sugestões de Kindle pra eu poder comprar aqui nos comentários, tá? Vocês que vão me ajudar a comprar um Kindle aí nessa história. Inclusive, gente, eu não sei vocês, mas eu compro muito livro pela internet. A maioria dos livros que eu compro é pela internet. E quando eu acho um cupom de desconto, é, tipo, assim, o dia mais feliz da minha vida. Porque agiliza a minha compra e facilita nas minhas contas de um jeito absurdo. Então, ó, presta atenção. Depois você não vai dizer que eu não avisei. Muitas pessoas, às vezes, me perguntam se eu tenho algum cupom de desconto pras coisas. E, tipo, como é que eu consigo comprar mais livros com desconto. Então, presta atenção porque eu uso a cuponomia. Sério, só escuta. Vocês se cadastram, depois vocês me contam aqui nos comentários. Inclusive, meu link pra cadastro tá aqui na descrição. Mas espera aí que eu vou explicar tudo. A cuponomia tem mais de 2 mil lojas com cupons e cashback pra gente. Inclusive, o cashback tá ficando super popular, né? Ele era muito mais popular lá nos Estados Unidos e agora tá chegando no Brasil com mais força. E pra quem não sabe o que é cashback, é uma porcentagem do valor da sua compra de volta no seu saldo lá no site da cuponomia. Ou seja, é uma porcentagem da sua compra de volta pra você em dinheiro. Vou explicar pra vocês como é que eu fiz pra começar a usar o site. Eu entrei no site da cuponomia, que eu vou deixar o link pra vocês entrarem e fazerem o cadastro aqui na descrição, tá bom? Aí eu cliquei nessa parte aqui de saldo, que ele vai encaminhar vocês direto pra vocês fazerem o cadastro. Inclusive, uma opção que eu usei é fazer o cadastro pelo Gmail, porque eu acho muito mais prático. É só clicar lá e pronto, o cadastro já tá feito. E adivinha a beleza de fazer o cadastro com o meu link aqui na descrição? Se você fizer com esse link da Mari Ramos na descrição, você já ganha R$5,00 de cashback automaticamente. Vocês estão vendo como eu trago vantagens pros meus seguidores? Meus amores, todo mundo tem que ser beneficiado aqui nessa situação. Bom, depois que você fez o seu cadastro, é só entrar e procurar pelo produto ou pela marca que você quer pegar o cupom. Aí, por exemplo, eu procurei por livros. E olha quantos cupons tem. Saraiva, Livraria Cultura, Amazon, inclusive. Eu sou viciada na Amazon, né? Vocês já sabem. Inclusive, os cupons que tem cashback aparecem aqui embaixo, pra você já saber a porcentagem que você recebe da sua compra. Bom, eu vou pegar esse cupom aqui, seguir o passo a passo, né? E eu vou ser redirecionada pra página da loja. Chegando lá, eu faço a minha compra e aplico o cupom nessa aba aqui. Gente, mas é muito bom lembrar, tá? Porque eu preciso lembrar pra vocês e pra mim, tá bom? É muito importante que vocês leiam as regrinhas do cupom e aonde você pode aplicar. Porque vai tá tudo explicadinho lá, tá? É pra compras de livros internacionais, é pra compra de livros de terror. Então, vai tá tudo explicado lá nessas regrinhas. Depois não fala quando eu avisei essa dica, viu? E pronto, gente. Desconto aplicado, vida leve, feliz e economizando. Inclusive, se você não achar um cupom da sua preferência, você pode ir direto pra loja, por exemplo, a Amazon, e clicar em ativar cashback. Porque você vai ser redirecionado pra página da loja, pode fazer a sua compra normalmente e você vai receber o cashback mesmo assim. Depois que você fizer a sua compra, o saldo do seu cashback vai aparecer aqui como pendente. Aí, a cuponomia vai analisar com a loja que você comprou, só pra ver se tá tudo certo na sua compra. E depois de mais ou menos 60 dias, pode ser antes, pode ser entre 60 dias, você vai receber o seu valor pra utilizar ali no saldo. Ele já fica disponível. Tá, Mari, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? O que eu faço com esse cashback? Meus amigos... O que é bom fica ainda melhor nesse caso aqui. Quando você completa o saldo mínimo de 20 reais ali nessa parte de saldo, você pode retirar o valor e resgatar direto pra sua conta bancária. E o melhor de tudo é que é sem custo nenhum. Não é brincadeira, é sério? Então, ó, vamos fazer um acordo? Façam o cadastro aqui com o meu link, e aí vocês usam e me contam depois. Pode ser? Sempre bom lembrar que qualquer dúvida que vocês tiverem, a cuponomia também tem o saque. E eles são ativos nas redes sociais também. Dito isso, bora pro vídeo de hoje. Vamos falar sobre esse livro porque eu tô mega ansiosa pra vocês conhecerem essa história que me cativou de um jeito, assim. Eu li em quatro dias, só pra vocês terem uma noção. Vamos pra ficha técnica, Paulo? Vamos pra ficha técnica, Paulo? Paulo, meu editor, arrasa aí na ficha técnica. O nome é Manual de Assassinato para Boas Garotas, e esse livro, essa série, é uma trilogia. Temos o primeiro, que é esse daqui que vos fala. Temos o segundo, que é Boa Garota, Segredo Mortal. E o terceiro, que é Boa Garota, Nunca Mais. Inclusive, se eu não me engano, lançou um outro livro recentemente que conta um antes de toda a história, antes de tudo acontecer na vida desses personagens, que vocês já vão saber o que aconteceu. O nome desse último livro, né? É tipo um spin-off, só que não é spin-off, é um antes. É Jogo Fatal. A autora é a Holly Jackson. O livro tem 448 páginas que passam extremamente rápido. Olha, se você não lia esse livro, eu não sei, o problema é mais com você, tá bom? Porque o livro é viciante. O gênero é thriller policial, suspense e mistério. A classificação indicativa do livro é mais de 14 anos. Tá falando isso na internet, mas eu não sei, sou péssima em colocar a classificação dos livros. Então eu vou ouvir o que tá na internet, tá bom? Então, mais de 14 anos. Então vamos para a história, que eu tô mega ansiosa pra contar pra vocês, tá bom? Little Kilton é uma cidade do interior de Londres. E lá a gente conhece a nossa potra... potragonista. E lá a gente conhece a nossa protagonista, a Pip. Ela mora lá com a sua família, e logo no início do livro a gente vê que ela vai fazer um projeto escolar, que é tipo um projeto que envolve o ano inteiro, sabe? E cada pessoa pode escolher um tema específico pra esse projeto, e as áreas que quer abordar. Por exemplo, sei lá, eu quero fazer um trabalho sobre formigas. Aí eu vou falar sobre biologia, não sei, sabe? Cada um escolhe qualquer tema aleatório. E ela escolheu um caso específico que aconteceu na cidade dela, há cinco anos atrás, do desaparecimento da Andy Bell. O desaparecimento da Andy foi um grande caso da época. Porque muitos motivos ainda cercam esse caso, que continua sem solução. Bom, mais ou menos. Dois dias depois do desaparecimento da Andy, o namorado dela, o Salsai, 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 o Sal, ele foi encontrado morto em um bosque próximo ali, né, da região. E ele tinha alguns indícios de que ele tinha envolvimento ali naquele caso. Por exemplo, ele foi encontrado com o sangue da Andy perto do corpo dele. Além disso, ele foi encontrado com o celular dela. E ele tava asfixiado com uma sacola. Então, acreditam que ele cometeu suicídio. Até porque antes, uns minutos antes de acreditarem que aconteceu esse fato, ele mandou uma mensagem pro pai dele, confessando que ele tinha matado a Andy. Tipo, Oi, fui eu, desculpa. Enfim, o que piorou a situação também, é que no início do interrogatório, quando a Andy tinha acabado de desaparecer, os amigos que estavam com ele, né, na noite do desaparecimento da Andy, no início do interrogatório, eles disseram que o Sal tava com eles em casa, jogando videogame, na casa de um dos amigos deles, né, e que ele foi embora lá por meia-noite e pouco. O que aconteceu pra piorar a situação do Sal? No sábado, eles falaram isso, mas na segunda, todos eles ligaram pra polícia, falando que eles queriam alterar o depoimento deles. Falando que, na verdade, o Sal pediu pra eles, pra que eles mentissem pra polícia. Falando que, na verdade, ele saiu meia-noite, enquanto ele tinha saído 10h15 da casa do amigo dele. O que piorava a situação do Sal? Obviamente, porque era justamente no tempo em que a Andy desapareceu. Isso foi colocando o Sal na mira da polícia, como o principal culpado do assassinato da Andy. E quando ele foi encontrado morto, dois dias depois desse ocorrido, só piorou a situação justamente porque acreditaram que ele confessou o mesmo crime, então ele era o culpado pelo assassinato dela. Porém, detalhe muito importante, o corpo da Andy nunca foi encontrado. Até hoje. Eu tô passada, chocada. A Andy, ela teve um breve contato com o Sal quando ela era pequena, e ela achava ele muito gente boa, muito legal, então ela não acreditava que ele pudesse ter assassinado a Andy. Até porque o corpo dela nunca foi encontrado, nunca tiveram provas concretas de que foi ele que assassinou a Andy. Então, ela acredita que com esse caso, com essa pesquisa do projeto dela, ela vai conseguir as informações necessárias pra conseguir inocentar o Sal. É muito engraçado, porque no começo do livro, a gente já vê a professora dela, né, que vai orientar o caso dela, falando que ela não poderia fazer entrevistas com as famílias, né, com a família da Andy nem do Sal. E logo nas páginas seguintes, a primeira pessoa que ela vai visitar pra conversar é o Javi Saig, que é o irmão mais novo do Sal. E o mais legal é que o Javi percebe na Pipe que realmente ela não é só mais uma curiosa. Ela realmente tá empenhada em descobrir quem foi o real assassino da Andy e inocentar o Sal de todas as acusações. A Pipe, ela é aquela menina super centrada, que, tipo, estuda muito, se dedica muito, que não perde um prazo de prova, que sempre tira A em todas as provas, e que sempre faz os projetos com muito ardor, assim. Então, realmente, ela mostra essa dedicação desde o início pro Javi. Então, ele se dispõe a ajudá-la em todo esse caso, porque justamente quando tudo aconteceu há cinco anos atrás, ele até foi atrás das pessoas pra tentar, tipo, descobrir o que tinha acontecido, e tentar, por ele mesmo, inocentar o Sal. Só que, como ele era irmão dele, e principalmente porque eles eram muito parecidos, era muito difícil de conseguir as informações das pessoas, sabe? Então, ele acabou desistindo, porque sempre batia, sabe, a cara na porta. E ele viu na Pipe uma chance de voltar com esse caso e de realmente descobrir qual era a solução de tudo. Então, ela começa a fazer um retrospecto, uma retrospectiva de toda a história da Andy, e começar a entender como que era a vida dela ali naquele cenário. Ela começou a fazer entrevistas com pessoas próximas, né, dela. Viu muitas coisas que falavam na imprensa há cinco anos atrás, de quando aconteceu. Viu muitas cenas de entrevistas com a família da Andy também. E aí, ela foi descobrindo realmente que o Sal era mesmo aquela pessoa que ela achava que ele era. Muito fofa com todo mundo, porque todo mundo tinha muitas coisas fofas pra falar sobre ele, entendeu? Que ele sempre era um irmão carinhoso, um filho carinhoso. Ele era um amigo super legal. Inclusive, a irmã da melhor amiga da Pipe, ela é mais velha e era amiga do Sal. E ela até tinha uma paixonite, assim, pelo Sal. E ela sempre falou que ele era maravilhoso, que ele tinha muitas coisas legais e tudo mais. Então, as coisas só se concretizavam enquanto muitas pessoas tinham coisas pra falar sobre a Andy Bell, sabe? A Andy Bell já era bem ao contrário do Sal. Claro que no decorrer do livro, ela vai chegando cada vez mais próximo, né, dessa resolução. E você, que tá lendo o livro, vai tentando resolver junto com ela, né? Porque, tipo, você fica... Ai, será que eu peguei uma pista aqui? Peguei uma pista ali? Meu Deus! Outra pista! E, tipo assim, é como se você... Eu me sentia um Sherlock Holmes ali. Eu falava, gente, eu vou descobrir esse plot antes dela. Antes dela. Porque eu tenho essa mania, né, gente? Vocês já sabem. Quem assistiu os vlogs de leitura aqui, sabe que eu tenho essa mania de tentar descobrir plot. E, às vezes, eu acerto, tá bom, meu bem? Mas eu não acertei nesse livro, gente. Eu não acertei. Eu achei bem genial. Não é genial. Eu achei bem legal, assim, o plot desse livro. Então, pra mim, me surpreendeu. Porque eu não acertei. Então, enfim, achei legal. Como eu ia dizendo, conforme ela vai chegando próximo de descobrir, né, de solucionar esse crime, ela vai recebendo algumas ameaças. E, no começo, ela achava que as ameaças eram, tipo assim... Tranquilinha. Só que a coisa vai ficando pesada conforme o tempo vai passando. E ela começa a correr perigo de verdade. Eu gosto desse livro porque eu acho que as pistas são muito bem explicadas, sabe? Tudo tem uma conexão por trás. E se você prestar atenção no livro desde o início, é bem possível que você encontre as próximas pistas ou, tipo, umas pistas iniciais do caso. E é legal essa vibe de criar teorias na cabeça, né? Ao mesmo tempo que ela vai criando as teorias, você cria as suas e aí você percebe que talvez sejam iguais ou você teve alguns pensamentos a mais do que ela e vice-versa. Então, é bem gostoso acompanhar essa vibe de mistério. Eu gosto bastante. Gente, pra ser bem sincera, eu não leio muitos livros de suspense nesse nível, assim, porque eu tenho muito medo. Não é medo, mas é que me dá uma vibe, assim, mais de tensão, entendeu? E, às vezes, eu não consigo dormir por conta dessa vibe. Mas são os livros que mais me prendem. Não tem jeito. E quando o livro te prende e, no final, ele te mostra que ele é realmente bom, isso aí é o ápice do ápice. Porque tem uns livros de suspense que você lê, te prende, aí chega no final e você fala, puta, é isso o final? Que horror. A garota do lago é assim, péssimo. E aí você fala, nossa, gente, cadê? Tá desconexo os negócios aqui. E aí? Mas quando o livro mostra que ele é bom, tipo, Manual de Assassinato para Boas Garotas... Falando sem spoilers pra vocês, tem uns pontos que eu acho um pouco incoerentes. Mas, assim, não é dentro do caso. Fora, ao redor, entendeu? Eu acho um pouco incoerente. Mas eu vou falar na parte com spoilers, porque eu quero destrinchar isso pra vocês, pra quem já leu o livro. Eu amo a Pip e o Ravi juntos, gente. Eu acho que isso funciona demais. E eu gosto muito do romance não ser o foco principal do livro, de ser uma consequência da convivência dele, sabe? Tipo, eu gosto que foque mais nessa parte do mistério e que eles sejam só o apoio um do outro. Mas eu amo os dois juntos de uma forma, assim, maravilhosa. Quando eu comecei a ler o livro, eu postei no Instagram e falei assim, gente, tô lendo esse livro aqui. Me falaram assim, Mariana, vai lá e grava um vlog de leitura, porque você precisa gravar suas reações. Aí, o que que aconteceu? Eu fiquei meio assim de gravar o vlog de leitura, porque eu não sabia que as minhas reações iam ser boas. E eu queria desfrutar de ler o livro. Pra quem cria conteúdo pra internet também, vai entender o que eu tô falando. Mas pra quem não cria, eu vou tentar explicar pra vocês. É que assim, o meu trabalho aqui no canal e no Instagram com os livros, ele é prazeroso, obviamente, porque eu tô fazendo algo que eu gosto. Eu leio os livros, inclusive nos vlogs de leitura, eu venho, eu comento, é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de falar aqui com vocês, não tenho problema com isso. Mas, às vezes, a gente só quer sentar e ler um livro sem a preocupação de passar essa informação pra vocês no momento, entendeu? Tipo, quando eu tô fazendo um vídeo desse aqui, eu sento, eu termino de ler o livro, aí eu escrevo tudo que eu achei, eu faço um roteirinho, eu penso em tudo que eu quero falar pra vocês. Então, tem um processo de criação. Os vlogs de leitura acontecem meio diferentes, tanto que vocês veem nos vlogs que eu venho aqui gravar, tipo, sem maquiagem, com pijama, bem borregada mesmo, porque é no momento que eu tô lendo. Às vezes, eu tô na cama, termino de ler, acontece um plot, eu já pego o celular pra poder gravar pra vocês a minha reação, os meus comentários com aquilo e as teorias. Então, é um processo um pouco mais cansativo de momento. Então, esse livro, eu queria ler tranquilinha, sabe? Só desfrutar da leitura. E por isso que eu não gravei um vlog. Mas, as minhas reações foram absurdas, porque, assim, a sensação de você descobrir um plot junto com a Pip e dela descobrir alguma coisa e você entrar naquele frenesi... Frenesi é uma palavra meio velha, né? Meio de gente velha. Tipo, gente mais velha, assim. Enfim, entrar com ela naquele frenesi é um negócio, tipo, surreal de gostoso, porque você vai ficando absurdamente chocado com as coisas. E eu já aviso vocês que eu comecei a gravar o vlog de leitura de Boa Garota, Segredo Mortal, que é o segundo livro dessa trilogia, e eu vou gravar do segundo e do terceiro, tá bom? Todas as minhas reações pra vocês, que realmente vale a pena. Então, se inscreve no canal pra não perder o vlog de leitura desses livros, hein? Se inscreve. Agora, por favor, para aí o que você tá fazendo e se inscreve. Inscreveu, amor? Obrigada, viu? Bom, vamos pra parte com spoilers. Vamos! Eu ouvi vocês falando daí. Perceberam? Gente, é impossível não comer esse livro, tá? Tipo, eu comecei esse segundo aqui, inclusive, e eu leio 100 páginas facilmente num dia. Ele tem 400 páginas. Então, assim, é muito gostoso de ler, né? Vocês perceberam? E desde o começo, eu já fiquei suspeitando de 5 pessoas, porque eu sou esse tipo de pessoa. Meu pai é delegado, então eu tenho essa necessidade de, tipo, descobrir as coisas... Eu tenho esse... De tentar ver por trás que ele me ensinou. Eu vou ver por trás do que aparenta. Então, tipo, eu já comecei a suspeitar de Ward, do professor, da Naomi, comecei a suspeitar do próprio Javi, comecei a suspeitar do pai da Pip. Tipo, assim, umas coisas muito aleatórias, muito absurdas. Por quê, gente? É um negócio, assim, nunca é óbvio demais, parece. Ou se é óbvio demais, acontecer alguma coisa por trás pra deixar a coisa complexa. Sei lá. Eu sei que eu tento descobrir o plot a todo instante. E mesmo que eu saiba, assim, que faltam coisas pra se fechar, que tem alguns assuntos ainda que não se concluíram. Eu boto fé que a pessoa é o assassino, entendeu? Eu falei assim, gente, esse aqui. E eu tava com o Sr. Ward desde o começo na cabeça. Só que daí começou a passar algumas coisas que eu achei que era Naomi. Aí eu achei que era... É que eu tô confundindo com esse livro aqui que eu tô lendo, que é o segundo. Que tá babado também. Não achei o plot ainda. A parte que eu falei pra vocês que eu achava meio incoerente é sobre a Pip conseguir as informações. Porque, assim, eu li um outro livro que é o Deixada Pra Trás, que é do Charlie Don't Lia. Eu amo esse livro. Inclusive, tem vlog aqui no canal e resenha pra quem não leu ainda. Eu vou deixar na descrição aqui pra vocês. Esse livro, ele mostra muito uma investigação também. E ela tenta conseguir as mesmas informações que a Pip consegue. Só que ela tem algumas barreiras, sabe? Tipo, tem alguns impedimentos no meio disso de pessoas. Enfim. E aqui na Pip é muito diferente porque ela consegue as informações de uma maneira muito fácil. Existem as que ela consegue tipo, por meio... Igual ela vai fazer o... Ela manda mensagem pras melhores amigas da Andy fingindo que uma é a outra e tudo mais pra descobrir informação. Óbvio que isso é tipo meio crime ali, né? Num rolê. Mas, ainda assim, quando ela vai conseguir... Tipo, quando ela vai pedir o laudo, quando ela vai atrás de informações no jornal e tudo mais ou das próprias pessoas, não existe nenhuma barreira que fala tipo, olha, chegou, sei lá, um aviso pra você judicial que você não pode chegar perto dessa pessoa. Sabe? Tipo, não tem esse impedimento mais jurídico, mais policial pra investigação dela. E aí, tipo, parece que as portas são sempre muito abertas pra ela poder descobrir como se realmente fosse assim na vida real. E eu acho que na vida real talvez tenha um impedimento maior na hora de conseguir as informações, sabe? Eu acho que eu só senti um pouco de falta disso. Mas, claro, pra realidade do livro. Porque pra mim, leitora, meu amor, aquilo foi um prato cheio, banquete pra mim. Porque eu fico revoltada quando não tem resposta e quando, tipo, demora muito pra descobrir alguma coisa, pra ter alguma pista. Eu amo que cada capítulo você descobre uma coisinha se quer e vai conectando as coisas, sabe? Eu amo, sou apaixonada por isso. Respostas! Uma das coisas que eu gostei muito desse livro também é que a gente não conheceu só os segredos da Andy e do Sol. A gente viu que mais de uma pessoa tinha segredos lá em Little Keton. E que, tipo, todos esses segredos de uma certa forma fizeram parte desse caso da Andy e meio que acarretaram a morte da Andy e do Sol. Tanto que a gente vê, tipo, ai, por conta do segredo da Naomi e do Max, o Sol morreu. Por conta do segredo do Ward, a Andy morreu. Por conta do segredo da Becca, a Andy morreu. Então, vocês entendem? Tipo, todo mundo tinha um segredo lá naquela cidade que corroborou pra morte da Andy e do Sol. E eu acho que isso foi o que eu mais gostei no livro porque eu achei que isso deixou a história muito mais complexa, muito mais realista também nesse sentido. Eu gosto muito dessa vibe, achei que a autora foi genial no esquisito e acho que vai ser muito legal de ver isso no filme, né, que vai lançar. Agora, eu tô muito ansiosa porque nesse próximo livro aqui que eu tô lendo, no segundo, tá começando a me deixar desesperada porque eu já acho que a coisa é um pouco maior do que ela realmente é. Mas eu volto pra falar aqui no outro vlog, tá? Agora, eu gostei muito do plot, eu vou ser bem sincera porque eu acho que eu já estava esperando algo grande. E aí, o que aconteceu? O maior plot pra mim não foi o senhor Ward, mas a menina presa não ser a Andy e aí ter mais um plot dentro do plot porque eu acho que a autora foi muito esperta fazendo isso porque pensem comigo, quando você começa um livro de mistério, a gente automaticamente foca em um culpado da situação. A gente não chega a pensar em desmembrar tudo isso e achar que, tipo, muito mais pessoas estão envolvidas naquilo, entendeu? Até o momento em que a gente descobre que aquela menina não é a Andy Bell, a gente acha que só tem um culpado que é o senhor Ward. Não abre possibilidades, entendeu? Tipo, tem alguns resquícios de coisas, obviamente. Tipo, claramente a gente acredita que não foi ele que matou o cachorro da Pip. Claramente a gente vê que tem alguma coisa de errada com a Becca quando ela passa, quando eles cruzam os carros naquela situação. Então, assim, tem muitas coisas que continuam, que ficam em aberto pra gente acreditar que a Becca pode ter sido a causadora do assassinato, que pode ter assassinado a Andy. Mas até se concretizar, até a gente descobrir que a menina presa não é a Andy Bell, tipo, você acredita que vai ser mais um livro de suspense, de serial killer, basicamente, de romance, aquela coisa meio pervertida, que o cara prendeu a menina, tipo, pra ficar com ela pra sempre. Porque pra mim, até chegar na casa lá e descobrir da menina presa, eu achei que ia ser esse o final, que ele tinha achado a Andy e que ele tinha prendido ela lá na casa pra poder ficar com ela, bem serial killer mesmo e se aproveitar dela e tudo mais, uma coisa bem macabra. E quando eu descobri que não era isso, aí a chave virou pra mim. Eu não sei como é que foi pra vocês, mas foi assim que aconteceu pra mim. E eu achei que esse plot desmembrado foi surreal e a autora e a autora foi muito esperta fazendo isso. Bom, como eu disse pra vocês, eu já comecei o livro Boa Garota, Segredo Mortal. Então, fiquem ligadinhos porque provavelmente os próximos vídeos vão ser vlogs de leitura sobre essa série, tá bom? Quero avisar também vocês que eu criei um canal de transmissão agora no Instagram, então a gente vai se comunicar muito por ele. Me segue já no Instagram por aqui e entra no canal porque vai valer a pena. Eu atualizo vocês de algumas novidades que estão acontecendo no mundo literário. e também mostro as minhas postagens pra vocês. E eu tenho muitas novidades chegando por aí, tá bom, gente? Então fiquem ligadinhos em tudo. Tô mega animada e se inscrevam aqui no canal pra não perder. Me sigam lá nas redes sociais, no Twitter e no Instagram que é onde eu falo mais com vocês. No TikTok também eu posto bastante coisa, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser ver os vídeos sobre deixada para trás que eu comentei aqui, é só ver aqui, ó, aqui em cima, tá bom? E se você quiser você pode ver o meu vídeo mais recente no canal que é esse aqui do lado. E claro, não esquece de se inscrever aqui na bolinha aqui em cima, tá bom? Clica e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!